Ele escolhe o local no valor de 60 mil, a ação em 10 mil, vai lá e paga e põe o carro na garagem. Repita, você fala isso mesmo? Isso, eu tô fazendo fazer o primeiro ainda. Aí eu vou cortar aí. E o que você sabe, ó? Não vai enganar não, ó. Olha o que eu tô direcional pra boca dele. Ó, e é possível, mas... Vai, põe você na lágrima. Aí. Vai, põe você na lágrima. É uma balada. Ação. Maria. Ação. Mas, no dia 9, é o dia das mães, quem que eu vou ganhar de preços? Que tal uma casa no valor de 60 mil reais com um carro na garagem? Eita, Raimundo, é mesmo? E onde é essa casa? É muito fácil, você vai ganhar a casa, escolhe o bairro, a casa no valor de 60 mil, e a ação em 10 mil da Pai vai lá e paga pra você. Eita, é mesmo? E não é que é? Show de bola, cortou aí. Valeu, pode ficar aí, pode ficar aí, pode ficar aí.